Oi mocinhas e mocinhos, tudo bom? Bom, para hoje nós temos um dos vídeos mais esperados do canal e um dos vídeos mais que eu tô tipo assim, né? Porque vocês sabem que eu nunca transei o cabelo com postiço então eu tô a achar que eu vou ficar boa estranha com uma primeira impressão, né? Espero depois começar a gostar. Para o vídeo de hoje eu vou trançar o cabelo vocês vão me acompanhar porque vocês também querem muito ver isso querem muito ver a Tia Mi de tranças então é isso, já tô pronta bora pro vídeo meu Deus, tá muito calor e eu tô a esperar do Fernando que foi buscar as t-shirts da Tia Mi porque eu tenho que fazer umas entregas hoje vocês já sabem, se quiserem t-shirts assim da Tia Mi já sabem, né? mandem uma mensagem por DM no Insta que há pontos de venda tem na cidade, tem no Quilamba, tem... Bom senhor, já chegou o salão e está na hora de lavando o cabelo descobri agora que eu vou ter que esticar um bocadinho o cabelo o coração tá aqui, ó se meu cabelo danificar aí eu vou ficar muito triste mas não vai nada estou aqui adrançando cabelos africanos vocês até já sabem que parceria aqui com o canal da Tia Mi aqui as coisas mudaram muito na hora de lavar o cabelo já foi me matar vai balançou a brisa subiu pra mente garrafa caiu no chão e hoje eu tô menado pu 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 já está na hora meu Deus ei, Jesus amado nunca bastei nem tem pra trançar Na brisa subiu pra mente po hon balançou a brisa subiu pra mente a brisa subiu pra mente a brisa subiu pra mente garrafa caiu no chão e hoje eu tô menado ou bam balançou o link já acabou de trançar eu não sei quanto tempo vai aguentar com as tranças, mas adorei, digam o que vocês acharam eu não acredito que vocês fazem isso para sentir dor, meu deus, todo mundo que eu estou a perguntar se tipo é normal estar assim apertado e doer, vocês estão a dizer que sim, depois passa eu não acredito que vocês trançam o cabelo para sentirem dor, tipo, make no sense eu não estou a aguentar, já quero desmanchar, tipo, gostei de me ver, né se estivesse já tipo sem orelha, normalmente, mas com isso eu não estou a ver quanto tempo eu vou aguentar com as tranças na cabeça, até tenho sono, quero dormir, mas não sei como dormir com isso, meu deus, eu não acredito que vocês fazem isso com vocês, vocês trançam o cabelo fica assim apertado ao ponto de doer, não, isso não é normal, é normal, Ruth eu sabe o que fizeste, duelo? eu, eu, eu! oi! ué! ué! ué?! ué! porque a moça não apertou e achaste normal? não é, não é bom, mas depois... esse é o preço que vocês pagam, mas esse é o vôcio e o preço da beleza não, desculpa, tem que haver outra ou outra e já estamos no dia 2 da tia Mi de tranças, né, e eu ontem descobri que vocês são assim Um bocadinho mazinhas comigo Tipo eu quando fui reclamando No insta de estar muito apertada E tudo mais, vocês disseram que é normal Que depois de dois, três dias Passa, que é só fazer Boas decenas, molha o cabelo Desmolha o cabelo Boas decenas, vocês deram Dicas mesmo assim para tentar ajudar a Tiamin Mas vocês me pediram tanto Ah não, Tiamin trança o cabelo Por que que logo desde cedo Vocês não me disseram, Tiamin, trançar o cabelo Doem, vais sentir desconfortável Vais não sei o que Não, vocês não me disseram nada, eu fui às cegas E agora a maioria também estava a dizer Ah porque que não começaste por tranças normais É que essas corduletes ou corduletas Não sei como é que se diz Doem mesmo Eu fiquei tipo, meu Deus, vocês é que me deram A sugestão a não fazer essas tranças Quantificar bem, não sei o que E agora estão a dizer que essas doem E vocês não me avisaram Já estou um bocadinho passada com vocês, mas Tirando a parte que vocês Começaram a mandar mensagens para me ajudar Ah como é que tu vais dormir, como é que não sei o que Estou a vos perdoar assim só um bocadinho E agora também recebi mensagem de uma mocinha bem querida A perguntar como é que eu dormi Se passei bem, como é que eu dormi assim com as tranças E são quase 11 horas Que querida Mesmo assim, vocês são mais fofas Também são mais terroristas, mas já Gosto de vocês assim, né Se bem que poderiam ser menos mazinhas para ti a mim E aí 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 E aí